Isso é fato. Elas não vão fazer isso. Aliás, eu não lembro até quem é que falou uma vez, acho que foi até o DDJ, ou algum outro cara lá no TFM Show, que eles disseram o seguinte, que mesmo que tu tenha uma geração mais nova de mulheres assim que estão vendo que o feminismo, o socialismo não dá certo, e elas querem dar uma de tried thoughts in, elas querem dar uma de mulher de direita, tradicional, a questão é a seguinte, a mulher jovem, ela ainda tem a possibilidade de mudar o discurso dela e conseguir arranjar um alfa, um beta, que vai ser um provedor que vai dar uma vida mais tranquila pra ela. E ela pode se comprometer com ele através de casamento, paternidade, maternidade, pra ter essa vida fácil. Só que o problema é que as mulheres mais velhas, as encalhadas, divorciadas, com ou sem filhos, que não têm um marido do lado delas, que viraram esposas do governo, essas mulheres vão continuar votando em mais socialismo, votando em mais feminismo, pra detonar com os homens, porque é óbvio, elas não têm mais chance nenhuma com os homens, e elas vão votar contra os interesses dessas mulheres mais jovens, que podem até querer resolver o problema, entendeu? Então não existe tanto assim uma união entre as mulheres. Existe uma união entre as mulheres quando elas estão na mesma situação, quando tem um monte de mulher encalhada ali, não querendo que seja feita a reforma da Previdência, elas se unem. Mas quando tu tem uma mulher mais jovem, de uns 20 anos, que tem tais alternativas, tais opções de vida, tais perspectivas de vida pela frente, ela não vai encaixar totalmente com uma mulher que já está com 40, 50, 60. Não é bem assim. Então a gente pode ver, por exemplo, talvez a geração Z, as mulheres da geração Z, quererem honestamente virar tradicionalista, conservadora, só que daí a primeira barreira é as mulheres mais velhas, que não têm mais essa opção, que vão ser contra porque elas querem depender do governo, elas querem um socialismo. E não só isso, por que que os homens vão acreditar nessa mudança de comportamento feminino? Não só isso também. Por que que os homens iriam aceitar, agora tem um papel de provedor, de chefe de família, de subsidiar totalmente ou parcialmente os custos da família aos custos da casa? Por que que eles iriam aceitar isso hoje em dia? Quando o homem e a mulher, assim, eles estão ambos estudando, ambos trabalhando, e aliás, a gente tem mais mulheres nas universidades. Como algumas pessoas já falaram algumas vezes aqui no canal, é aquele negócio, a renda do homem é a renda da família, é pra ele, pra mulher, pros filhos e pra casa. A renda da mulher não, a renda da mulher é só da mulher, compreende? Tanto que se ela quiser gastar com diversãozinha, com viagem, é a vontade dela, tu não pode opinar a respeito disso porque tu vai estar sendo opressor.